Todo churrasco, tem que ter aquele franguinho na grelha. E hoje eu vou fazer, uma sobrecoxa grelhada, acompanhada com uma senhora salada de repolho, que até a sua grelha, vai ficar com inveja. A sobrecoxa, é uma das partes mais saborosas do frango. É macia, é suculenta, e essa aqui da perdigão na brasa, é ainda muito melhor, porque já vem temperada. E ela já está prontinha, para ir para a grelha. Essa aqui, ela é temperada com chumichurro, é um tempero muito famoso, lá na Argentina. Experimenta aí, e depois você me conta, o que achou, hein? Eu quero saber, eu vou preparar essa menina na grelha, temperadinha. É muito prática, muito fácil. Olha que prático, essa coxa sobrecoxa, olha que bonita. Temperadinha gente, braseiro nela. Uma dica muito bacana, é você, grelhar, braseiro médio, esse tipo de churrasqueira nossa aqui, 40 cm da brasa. Para ela, poder assar por igual, e não queimar por fora. Tudo vira churrasco, com perdigão na brasa. 25 minutos de um lado, aí a gente vai virar, 25 minutos do outro. Enquanto isso, vou preparar aquela senhora salada de repolho. Fica de olho aí, para aprender sogra. E para acompanhar a sobrecoxa, nós vamos fazer uma salada de repolho. Eu vou usar, dois tipos de repolho. O verde e roxo. Pega uma faca, pica bem fininho o repolho. A maneira lá, churrasqueiro. Repolho verde. Vamos reservar aqui na gamela. Aí nós vamos pegar também, repolho roxo. Igualzinho verde. Fininho assim, olha. Olha que bonito esse. A gente vai reservar, aqui junto na gamela, roxo e verde. Olha que bonito isso. Aí nós vamos pegar, cenoura. Ralar uma cenoura aqui junto também. Já está descascada. Aí nós vamos acrescentar, cebola. Pode ser tanto a roxa, como a branca. Essa aqui nós estamos utilizando cebola roxa. Olha que lindo, que fica essa salada. Olha isso aqui. Aí você reserva. Pega uma gamela bacana dessa aqui. Aí você vai acrescentar, açúcar. Suco de limão. Olha que espetáculo. Vai imaginando essa salada aí. É, um pouquinho de leite. É leite mesmo, viu? Pimenta do reino a gosto. Adoro pimenta do reino. Vai dar um sabor. Sal a gosto. Maionese. Se tiver sem aberto, né? Aí você vai acrescentar, maionese. Nesse tempero bacana aqui. Pode ser generoso na maionese. Aí você mistura tudo aqui. Olha que bonito. Aí você vem e tempera o repolho. Olha que top. Que lindo. Olha que bonito isso. Gente, que bacana que ficou. Mexeu bem. Olha o espetáculo dessa salada aqui. E o bacana, que você pode levar na geladeira, comer geladinha. Mas nós vamos comer agora, com a coxa sobrecoxa, que eu vou buscar aqui. Olha isso. Olha como é que... Por isso que eu recomendei. Braseirão médio, olha. Ela assa por igual. Mas está cheirosa demais, gente. Aí você corta, bem pequenininho assim. Olha que bacana. Corta bem pequenininho. Olha o tanto de carne. Ô cunhado esganado. Aqui para você, ir chupando aí. Ou assim para ele. Tadinho do meu cunhado. E essa coxa sobrecoxa, você pode comer assim, com a salada. Certo? Ou, pegar um pãozinho francês. E fazer aquele sanduíche, e comer com barbecue. Olha que bonita. Coisa mais linda desse mundo. Olha essa churrasqueada aqui. Aí você vai pegar o frango, e fazer um senhor sanduíche aqui. E você pode finalizar, com um molho barbecue. Olha. Vai imaginando essa churrasqueada. Agora é a hora daquele trabalho. O danado, olha que bonito. Olha, olha. Hummm. 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 Bom. Muito bom. Que churrasqueada é essa? Faça. E tudo vira churrasco. Um pendigão na brasa. Boa churrasqueada. E hoje eu vou fazer, uma sobrecoxa. Para que? Vamos voltar isso? Pode continuar. Para que? O que que é mesmo? Ela vai ficar aqui, braseirão médio. 20 a 20 centímetros. Pegar uma gamelinha. Tirar essa cenoura que caiu aqui. Gravando. 3, 2, o que que eu falei que faltava? Não era só a maionese, né? Olha o espetáculo dessa salada aqui. Olha, e curioso. 3, 2, 1.